Quando você estuda na Academia de Pregadores, parte do valor da sua mensalidade é destinada para a obra de Deus, especialmente para o trabalho do bom samaritano. Ao fazer os cursos de teologia, você cresce em graça e conhecimento e também contribui para o avanço da obra missionária. Paz do Senhor irmãos, Deus está nesse lugar, quem é que veio adorar esse Deus aqui? Irmão, você está num ambiente de milagre, nós estamos em um ambiente de milagre, levante a sua mão aí, Deus está operando milagre aqui, ô glória! Ele é bom o tempo todo, sou grato a Deus pela vida do pastor Moisés, obrigado pastor por nos receber, é sempre uma alegria estar aqui no bom samaritano. Pronto, pronto, melhorou, agora só foi para ajustar irmão, agora está bom, glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Moisés, por nos receber, pastor Michele, a equipe do bom samaritano, Jackson, Thalita, a gente ama vocês, a gente ama essa casa, é uma bênção para nós. Pastor Silvano, Deus abençoe, estamos felizes demais também por estar aqui também, adorando a Deus, com esse casal abençoado, Gerson e Sueli, Deus abençoe, tem levantado vocês para essa geração, Deus abençoe a vida de vocês, vou deixar você falar, meu amor. Tá bom. Ok. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estou muito feliz de estarmos aqui nessa noite, somando a nossa adoração com a sua que você veio trazer. Quem trouxe culto para oferecer nessa noite? Glória. Quem trouxe culto para oferecer nessa noite? Estava sentado ali falando, Jesus, por favor, aceita o culto que nós viemos trazer. Se tu quiseres, tu podes fazer uma obra tão gloriosa nesse lugar. Eu estou crendo assim, mas alguém crê comigo? Aleluia. Quero agradecer também, pastor, minha gratidão, gratidão, gratidão infinitamente. Quando eu paro para pensar assim, como assim a gente cantando aqui? Eu não entendo, mas é um presente da parte do Senhor para a nossa vida e eu louvo a Jesus por isso. Jesus é bom. Jackson, Deus abençoe, Thalita, irmão Vitor e toda a banda que vai nos ajudar. Que Senhor recompense vocês pela disponibilidade. Muito obrigada, muito obrigada. Nós vamos falar de Jesus e se você quiser, você fala dele com a gente também. Amém? É maior. Aleluia. É maior. No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de sua glória Cristo em ti se rei Você pode dizer isso a Ele? Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é Quem? O nome de Jesus Meu Rei Ó, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Maior que tudo ele é Maior que tudo ele é Ó, quão lindo esse nome é Nome de Jesus Deixa eu te lembrar o que ele é Deixa eu te lembrar o que ele fez Sabe o que ele fez? Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos destratar Que amor é Que amor é esse? Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Ó, quão maravilhoso é Quem, quem, quem? O nome de Jesus Meu Rei Ó, quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus Ele é maravilhoso mesmo Ó, quão maravilhoso é Nome de Jesus Jesus Nós te bendizemos Jesus É ele que está sendo adorado aqui Jesus Jesus Ele reina Ele reina Sabe de uma coisa Sabe Jesus Mataram ele Jesus Crucificaram ele Eu achei o primeiro dia Eu vou deixar o amanhã do ano Pelo segundo dia O terceiro dia chegou E ele, ele Tá vivo Tá vivo 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 Ele está aqui Amor, te vencesse O véu tu rompes E agora E agora Na tomba Tá vazia Tá vazia Tá vazia Tá vazia Agora O céu te adora Procuma Tua glória Pois ressuscita Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo És invencível Tua mais Inigualável Hoje Teu é o reino Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo o nome Todo o nome És invencível És invencível És invencível Que mais que ele é Inigualável És invencível És invencível És invencível Que mais? És invencível Inigualável És invencível Volta, volta És invencível Inigualável É invencível É invencível É invencível Inigualável Hoje pra sempre Hoje pra sempre Real Teu é o reino Deus Tu é a glória Acima de todo o nome Não há nome Sobre o nome dele Não há nome Sobre o nome dele Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Quem, quem? O nome de Deus Porventura Seria alguma coisa Impossível ao Senhor Nada Poderoso esse nome é Mais forte que tudo Tudo, 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 tudo Poderoso esse nome Qual o nome? Nome de Deus Poderoso Poderoso esse nome é Nome de Jesus Se você veio adorá-lo Diz uma palavra bonita pra este Deus Diz uma palavra bonita Aleluia Aleluia Seja adorado aqui na sua cidade Aleluia 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 Eu sou grato a Deus Pela vida do pastor Moisés Eu tenho um irmão Que está ali Juntamente com os alunos E eu assisti um monte Eu trabalho aqui Pastor O senhor disse uma frase Que tocou muito meu coração O senhor disse assim Para o irmão que estava aqui Quem em Deus tem um plano O diabo não mata Irmão, quem em Deus tem um plano O diabo não mata Vai fazer um ano Que ele está aqui na casa Aleluia E o sobrinho também Meu sobrinho também Está aí O pai e o filho Eu creio que Deus está fazendo Ele está fazendo Uma grande obra Teve uma vez Pastor Que a polícia pegou meu irmão E amarrou no carro deles E arrastou ele uns metros Assim que ele comeu Toda essa parte da barriga No asfalto Mas ele está aqui hoje Então pode levantar a mão E adorar a Deus comigo Porque a vitória está chegando E Deus tem um plano O importante disso tudo É que Deus ainda continua Trabalhando Trabalhando Ele está trabalhando em mim Ele está trabalhando em você Ele vai aperfeiçoar esse plano Olha com carinho Para o irmão que está do seu lado Diga assim Deus tem um plano Está trabalhando Dó sustenido Glória Ele está trabalhando Ele está fazendo Ele está fazendo Planos Planos Dó sustenido Planos Aleluia Podemos só começar? Você vai fazer a intro Só começa? Bem sei eu Que tudo podes Sabe? E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Escute! A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Eu disse quantos, gente? Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Se você ainda crê na promessa Levanta a mão comigo assim Não se frustrarão Não se frustrarão Em nome de Jesus Não se frustrarão Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento sofrer Deixa! A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Eu quero estar na palavra dita pelo Senhor Escute! Escute bem! Bem sei eu Eu sei Que tudo pode E nenhum, nenhum, nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Quantos? Quantos? E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não, não Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Os planos de Deus É de Deus Ninguém 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 Escute bem! Pode o vento sofrer A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém Me impedirá Ninguém pode te ajudar É assim mesmo! Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano com você Ninguém Me impedirá Escute bem, por favor! Quando passares pelas águas Sabe? Eu estarei Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Por quê? Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Não tema sem o meu E se o teu barco parecer Que vai na lã fraca Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em seu coração Está causando dúvida Mas cadê Jesus? Mas olha só quem tem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Sou eu Dono do tempo Sou eu Dono daqui Sou eu Dono do ar Sou eu Sou eu Filho Não temas Mas ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar A diferença está aqui Mas se Deus tem um plano Ele 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 tem sim um plano Ele tem um plano Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem um plano A sua parte é confiar E deixa que aconteça assim Pode o vento A terra A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano Com você Ninguém Criar Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Tchau, tchau.